Foi por volta da uma e meia da tarde neste ponto da rua Itabira, no bairro Bancários, em Pato Branco. A colisão inicial foi entre estes dois automóveis Gol. Com impacto, um deles acabou batendo nesta caminhonete S10 e neste automóvel Prisma, os dois estavam regularmente estacionados. A condutora deste automóvel recebeu os primeiros socorros no local por uma equipe do SEAT do Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu. Policiais militares estiveram no local para os procedimentos cabíveis.